Minha irmã e meu irmão Guiniense, eu decidi hoje interromper o meu silêncio em relação ao acompanhamento desta situação política, porque sinto que há necessidade de falar, falar para vocês, falar para os meus irmãos, pedir a vossa tranquilidade. Eu estou tranquilo, como vêem, estou em casa, aguardando serrenamente, porque eu acredito na justiça. Eu espero que a justiça me diga quem foi o verdadeiro vencedor das eleições presidenciais de 29 de dezembro. Eu esperava que a CNE, Entidade Independente, o pudesse fazer. Escolheu ir noutra direção, portanto, nós tivemos que ir ao Supremo Tribunal de Justiça. Mas perfeitamente normal, porque é no Supremo Tribunal de Justiça que inicia o processo de eleições, é perfeitamente normal que seja o Supremo Tribunal de Justiça a dar a última nota sobre quem é, de facto, o presidente eleito da Guiné-Bissau. Eu o que quero dizer aos meus apoiantes, seguidores, a todo o povo guineense, é que quando conhecermos a verdade, provavelmente a festa vai ser diferente e vai ser uma festa de verdadeira esperança para todo o povo guineense. Uma outra nota que eu gostava aqui de deixar é em relação à comunidade internacional. A comunidade internacional é normalmente um parceiro para a consolidação do Estado do Direito Democrático. E isso passa por respeitar as leis e respeitar as instituições da República. Portanto, temos muita dificuldade em compreender que uma parte da comunidade internacional queira fazer uma legitimação de um candidato que querem proclamar como eleito por via do golpe mediático, por via de uma propaganda mediática. Eu penso que é preciso termos calma, é preciso aguardarmos, é preciso deixarmos que as instituições funcionem e, uma vez conhecida a verdade, temos todo o direito de manifestar, de proclamar o nosso agrado e de criar as condições de recuperação que possam levar ao estritamento da nossa proximidade e amizade. É isto que eu queria dizer ao povo guineense, pedir que todos tenhamos calma, tenhamos serenidade, deixemos as instituições que têm competência para atuar, aquelas que não têm vocação, que se mantenham à margem deste jogo. Eu sou um democrata, eu sou um legalista. A única coisa que eu pretendo é conhecer a verdade. Uma vez conhecida a verdade, eu vou estar alinhado com os preceitos daquilo que foi a escolha do povo guineense. Obrigado.